A Rede Minas completa 35 anos este ano. São mais de três décadas registrando e ajudando a construir e a contar a história de Minas Gerais. Hoje, nós lançamos uma plataforma digital que vai permitir a todos os mineiros descobrir e redescobrir o acervo audiovisual da emissora de Minas. A primeira transmissão. No ar, TV Minas, cultural e educativa, canal 9, Belo Horizonte. Início de um novo tempo no horizonte das Gerais. Gravações históricas. A inauguração da TV Minas hoje marca realmente uma etapa no nosso processo civilizatório. Personagens icônicos. Todas essas imagens estão agora no projeto Rede Minas Memória. Muitas vezes as pessoas não entendem como é que foi a evolução das coisas, né? A evolução da música, do teatro, da dança e da própria televisão. Então, acho importante que elas tenham acesso a esses vídeos e entendam quando foram feitos e como é que era a linguagem na época, como é que as pessoas estavam, né? Então, às vezes um vídeo desses de 30 segundos, de um minuto, conta muito mais sobre determinado ano em Belo Horizonte ou no mundo do que uma longa entrevista, uma longa matéria, um documentário. A plataforma digital lançada hoje disponibiliza parte do nosso acervo para o conhecimento da população. A gente tem aqui 45 mil horas de material em processo de digitalização. E à medida que esses arquivos foram sendo digitalizados, foram aparecendo muitas histórias interessantes. Então, nada mais justo do que a gente dividir com a população essa maravilha que a gente tem achado. A navegação dentro do site é intuitiva e cada vídeo conta uma história. Se o telespectador quiser, é possível pedir as imagens à emissora. Quando a equipe de documentação aqui da emissora, o CEDOC, chegou com a ideia de aproveitar esse acervo, a gente pensou em uma plataforma que fosse uma coisa amigável para quem estivesse acessando, que fosse fácil. A cada semana, dois vídeos históricos sobem para a plataforma. A Rede Minas ganha esse espaço com o site, com a plataforma, que será alimentada constantemente com vídeos que já foram exibidos em algum momento da nossa história, aqui na tela da TV, e que hoje tem a oportunidade de ser reprisados através desse projeto. Os vídeos não são arquivos. Eles são mais que arquivos. Eles fazem parte da memória do Estado de Minas Gerais. E como faz parte dessa memória, ele deve voltar para o povo. Então, a ideia de selecionar 35 vídeos é para que esses 35 anos da Rede Minas sejam simbólicos e que cheguem ao público mineiro. Então, pegamos desde a primeira transmissão da TV, que é um marco simbólico da primeira transmissão que a TV faz, até os vídeos um pouco mais contemporâneos, que estão na memória do povo do Estado de Minas Gerais. Foi feito com muito carinho para o público mineiro. E a gente pede que a acessem e se deliciem com essas imagens no memória.redeminas.tv See you later, baby!